E aí galera RetroGamer, beleza? Mais uma vez vocês estão no canal Vintage RetroGames, meu nome é André E hoje eu vou mostrar pra vocês como seria se Streets of Rage 2 saísse para a SEGA CD Isso mesmo galera, como seria se Streets of Rage 2 saísse para a SEGA CD Eu estou falando isso porque inventaram um esquema novo de colocar música digital em jogos de Mega Drive O pessoal está chamando isso de Mega Drive MSU Isso já tinha acontecido para a Super Nintendo O pessoal troca as músicas em formato MIDI, que é um formato antigo de música que tinha nos cartuchos originais E estão trocando as músicas por músicas com qualidade de CD galera, isso aí Música em formato digital E agora recentemente começaram a fazer isso para o Mega Drive Já tem alguns jogos que estão nesse formato Que o pessoal conseguiu modificar E eu escolhi fazer o gameplay do jogo Streets of Rage 2 Que já tinha músicas incríveis Mesmo naquele formato antigo de música, mídia, a música já era animal Acho que é uma das coisas que mais chamou a atenção em Streets of Rage 2 Imagina as músicas do jogo com qualidade de CD como que ia ficar É isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje Então galera, se vocês ainda não são inscritos no canal Por favor se inscrevam, ativem o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo do canal e dar uma força para a gente aí E se gostarem do vídeo Deixem seu like, deixem no comentário abaixo Se gostariam de ver mais algum jogo nesse esquema De Mega Drive e MSU Eu já tenho alguns jogos aqui Como Castle of Illusion Golden Axe Top Gear Aí se a galera pedir nos comentários Eu posso fazer mais vídeos com esses jogos aí, beleza? Mas de primeira vamos começar com Streets of Rage 2 Que é o jogo que tem assim Que a música mais se destaca entre os jogos de Mega Drive, beleza? Então sem mais, vamos para a vinheta E em seguida começar a jogatina Beleza, vamos começar então com a jogatina Bom, parece que a musiquinha da abertura Não mudou Não, mudou sim Eu achei que não tinha mudado, mas mudou Pô, musicão hein galera Música do original já era legal Com música digital, cara, é outro nível Beleza, vamos lá Deixar no nível normal 5 vidas Beleza 1 player Música de seleção de personagens 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 Ah tá, a música é muito curta Ó, a musiquinha da primeira fase Da hora Pô, da hora Na minha opinião pessoal É A SEGA A SEGA marcou bobeira Não fazendo uma versão assim Pro SEGA CD Por mais que não Mesmo que não melhorasse os gráficos Mas a música A música que acho que é o ponto alto do jogo Uma versão com música E qualidade digital Ia Ia fazer um sucesso danado Pro SEGA CD Já que o SEGA CD Não vendeu bem Ou pelo menos Não tanto quanto a SEGA queria A SEGA até fez isso Com o Streets of Rage 1 Relançou ele pra SEGA CD Quer dizer Fez e não fez Né Lançou o Streets of Rage 1 Pro SEGA CD Só que A qualidade das músicas Não mudou nada É a mesma do Mega Drive A única coisa que mudou É o grito Dos personagens Quando morre Quando morre Quando dá golpe Que é um grito mais real Assim Por mim a SEGA devia fazer A música muito melhor Pro Streets of Rage 1 No SEGA CD E em seguida Relançar uma versão Assim pro SEGA CD Aí ia ficar da hora E aí E aí E aí e aí E aí E aí Ah maldito! Vem Jack, vem! Ó a música do Barzinho, ó! Tá com cara mais de barzinho mesmo! Ah maldito! Tá com cara mais de barzinho mesmo! 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 Nossa! Música das lutas contra o chefe! Tá com cara mais de barzinho mesmo! Tá com cara mais de barzinho mesmo! Tá com cara mais de barzinho mesmo! Muito bom! Segunda fase! Música das lutas! Música das lutas! Música das lutas! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri uma coisa que eu achei assim meio estranha um pouco a música tá a música tá um pouco alta ah, desgramado a música tá se sobressaindo aos efeitos sonoros uma vida escondida aqui a música tá se sobressaindo aos efeitos a música tá se sobressaindo aos efeitos a música tá se sobressaindo aos efeitos aaaah caramba aaaah caramba isso vem mais um mais um mais um mais um mais um a última o comecinho dessa música tá igualzinho ao original só a batidinha que tá diferente o que é isso acontece tá a e p Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, sim, que não! Ah, droga! Ah, droga! Tem uma vida por acha, é a vida! Sansa! Ah, Zanza! Ufa, peguei na hora! Isso! Isso! Já era! Ae, quarta fase! Pô, da hora a musiquinha, hein? Ae, quarta fase! 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 Acabou! Chegamos no chefe E aí Ah! BADED! Isso! 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 Ah, errei! Perdi uma vida para eles! Caramba! Isso! Mais duas dessas! Caramba! Isso! Caramba! Essa música tá da hora! No original ela já era boa pra caramba! Tchau! Já era! Daqui a pouco meus kickboxers Tá bom! Ah, biaco! Nossa! Toma! Já era! Então é o que eu estou indo, Breathe in. Morre Wayne Vamos sequer na segunda fase Morre Wayne Tchau, tchau. O que é isso? Mais uma dessa, amor Isso, agora tem que vir um frango Frango, 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 frango Cadê o frango? Vamos lá, Balon! Já era o Balon Peguei! Caramba! Caramba, falhou! Perdei mais uma vida pra ele Perdi Ah, caramba! Esse cara é chato mesmo Isso, mais uma dessas Mais um Isso Fase da praia Sexta fase Fase da praia A música é legalzinha também, viu? Fase da praia Fase da praia Fase da praia Fase da floresta 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 Perdi mais uma vida. Perdi mais uma vida. Perdi mais contra essa vida. Caramba! caramba aí a música de novo não conseguiu dar o loop aí eu uso música de outra fase terceira vida perdida isso chefe que a questão de boa 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 Loco! Essa música é show, hein? Essa música é show! Essa música é show, hein? Isso! Pegar o elevador, tá chegando no final. Tchau! Já era! Meio! Vamos, meio! Tchau! Já era! Tchau! 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 A musiquinha do final tá legalzinha também Só não tô vendo o final É, deu um bugzinho aí no final, o final não tá aparecendo Só tá rodando a musiquinha de fundo É, você ainda tem que arrumar muita coisa nesse Mega Drive MSU ainda Não tá perfeito Nós vimos aí que algumas músicas, quando a fase demora muito O Mega Drive MSU não faz o loop da música Tipo, termina de tocar, começa de novo imediatamente Ele começa outra música Mas as músicas ficou legalzinha, cara Melhor que, algumas melhores que o original Não ficou ruim Bom galera, já que a gente não vai ver o final Essa é a musiquinha do final Se todo mundo queria, tava curioso pra ver como é que era É, nós vamos parando por aqui Agradeço a atenção de todos E, não esqueça galera Quem não é inscrito no canal Mais uma vez eu peço pra que se inscrevam Deixem seu like aí no vídeo Ativem o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo do canal E, muito obrigado aí por apoiarem o canal até o momento Beleza? Galera, é isso Até a próxima Valeu!